Comprei uma fantasia de super-herói pra você. Eba! É do super-homem? Não, é daquele super-herói do martelo. O Thor eu adoro. Não, é aquele que consegue se encolher. Homem-formiga? Não, é aquele que pressente o perigo. Homem-aranha? Não, ele até consegue parar o tempo. Doutor Estranho? Não, o uniforme dele é vermelho e amarelo. Homem de ferro? Cozinhar é uma tradição natalina. Há biscoito de natal, bolos, tortas, doces. O que aconteceu com você? Mantendo viva uma tradição. Vamos falar dos nossos sentimentos? Tô com fome. Tenta de novo. Tô com sono. Tenta de novo. Escolhe um deles. Eu só tenho dois sentimentos. Senhor sensível? Ah, que piada. Você só é sensível pros seus problemas. Não está aí pra mais ninguém. Existe a sensibilidade inteligente. E a sensibilidade burra. Eu tenho dificuldades pra sair da cama. Mas é sempre? Não, sempre não. Só quando estou na cama. Eu estou deixando os Vingadores para sempre. Vou finalmente estar ao lado da minha família. Vamos começar uma nova vida. Isso é, o que eu sempre quis. Um centavo pelos seus pensamentos. Garfield, eu estava pensando. Se nossas orelhas fossem nos sovacos, teríamos que levantar nossos braços pra ouvir as pessoas falarem? Um real se você parar de pensar. Sejam bem-vindos. E deem as boas-vindas ao novo colega de vocês. Este é o Eduardo. Oi, pessoal. Pode me chamar de Edu. Oi, Edu. Bem-vindo. O que você deseja? Uma escova inteligente. Então, largue o Eduardo. Invite nas ações de petróleo. E em dois anos, você estará rica. Olha só essa tirinha que eu fiz. Está muito engraçada. Só engraçado. Aff, que calor. Bem que podia ventar um pouquinho. Opa, deixa que eu resolvo. Não! Muito bom, gênio da próxima vez. Reclama da seca. Quando eu contar até três, a gente corre e chama a polícia. Correr pra quê? Ué, você não está sendo levada por esse sequestrador? Esse é meu namorado. Ontem o Rubinho veio aqui em casa buscar o videogame dele. Uma pena que tudo tinha terminado assim. Malu, poxa, ainda gosto dele. Ainda gosta do Rubinho? Não, do videogame. Esse é o álbum de fotos de quando eu tinha a sua idade. Uau, vó. Quantas fotos. O que é isso no seu rosto? Você não entenderia. Será que eu faço isso? Faz sim, vai ser legal. E o que o meu lado bom acha disso? Faz o que você quiser. Você nunca me escuta mesmo? Os bichos mais lentos do mundo. Tartaruga. Tartaruga. Tá aqui o sorvete. Eu morri? Não, não morreu. Então por que estou vendo o anjo? Ah, bobinho.